Mas eu acho que todos vocês já devem ter visto, tá? Que é o vídeo onde deu muita treta, tá? Eu não costumo mostrar vídeos porque eu não gosto de mostrar imagens de outras pessoas, tá? Mas como esse aqui é um exemplo muito bonitinho, eu não vou criticar nada, muito pelo contrário, eu vou mostrar aqui pra vocês, é o vídeo aqui dessa menina, que ela fala o seguinte, ó. Não, vocês não vão acreditar em quanto que eu ganhei em duas horas de live do NPC. Eu acabei de ensinar a live, eu tô em choque. Comecei a fazer a live, era 6h30, eu terminei, era tipo 8h30, foi literalmente 2h05 de live. Vocês vão ficar chocados? Pra começar, nas duas horas que eu fiz de live, no total teve 758 mil pessoas que assistiram minha live, assim que passou. Ó, tempo médio, tudo esses negócios. O máximo que eu tive de pessoas foi 15 mil ao mesmo tempo. E agora vamos pra quanto que eu ganhei. Galera, 233 dólares em duas horas de live. Isso deu 1.070 reais. Calma, calma, que o Haddad, calma. 1.070 sem a conversão democrática de dólar pra real, né? 1.000 reais. Eu tô chocada. Eu fiz duas horas de live, eu me encerrei porque eu já tava ficando sem voz, mas tipo, eu fiz zoando, eu não fiz sério. Se me mandava um milho, eu fazia milho, entendeu? Eu fazia isso daí. Gente, fiz duas horas. Vai melhorar, vai ter a parte boa. Calma, calma. 1.000 reais. Eu não nasci pra trabalhar com você, ela inteira. Então tá aí o vídeo da Ana Underline CHR2, cara. Cara, eu não uso TikTok, tá? Eu não uso TikTok porque TikTok, vocês sabem, né? Ele rouba teus e-mails, os teus contatos. Ele é um software, ele é praticamente um spyware na tua máquina, tá? Mas, sinceramente, cara, na próxima vez que tiver uma live da Ana, Ana Underline CHR2, eu vou dar um jeito. Eu vou falar pra minha irmã que usa TikTok, falar, manda 50 reais pra ela, que eu vou fazer um pix pra minha irmã, pra ela mandar 50 reais pra ela, mandar uns milho, mandar umas estrelinhas, mandar uns corações, mandar algumas coisas lá. Porque é lindo e maravilhoso. E por que eu tô mostrando isso pra vocês, cara? Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Não é pra criticar, esquece isso aí, esquece isso aí. Live de NPC é um lixo completo? Eu acho que é uma babaquicezinha, é uma ondinha, é a nova, é a nova, é a nova trend aí da parada, né, cara? O pessoal fica lá assim, o pessoal fica parado, assim, o pessoal manda uma estrelinha dele. Obrigado pela estrelinha. Obrigado pelo coraçãozinho. De que nem ela falou, né? Quando eu mandava o milho pra mim, eu fazia milho, mea, 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 mea. Mas ok, é a live de NPC. Isso aí faz meses que eu comentei aqui na live, que explodiu lá nos Estados Unidos. Tamo junto. O que foi interessante foi que muitas pessoas começaram a criticar ela. Falando assim, que ela fala no final do vídeo. Eu não nasci pra trabalhar de CLT e ela está certa. E tomara que a Ana não vá para o inferno e para o maior crime contra o trabalhador brasileiro, que é a CLT. Nós temos vídeos aqui no canal falando tintim por tintim de todos os malefícios que é a CLT. A CLT promete um monte de benefícios e entrega um monte de malefícios para as pessoas, tá? Então eu só queria falar que muitas pessoas criticaram ali. Não, mas a CLT protege o trabalhador. Não, mas a CLT protege os direitos. Irmão, nunca vi ninguém sair dos Estados Unidos onde não tem CLT para vir trabalhar no Brasil. Você já viram algum americano? Você já viram algum americano vir dos Estados Unidos, trabalhar aqui para ter estabilidade de trabalho, CLT? Vocês já viram isso ou não? Ou vocês acham que é mais interessante? Vocês acham que é mais interessante o cara trabalhar no Brasil para ganhar uma porra de um salário mínimo? Onde um salário mínimo, onde o salário mínimo dá R$1.300, você precisa de mais de... Você precisa de três salários mínimos para comprar um Playstation 5? Ou é mais interessante você trabalhar ganhando um salário mínimo nos Estados Unidos, virando um burger no McDonald's? Ganhando um salário mínimo entre R$1.350 e R$1.700, porque varia de acordo com o estado. Pode ser maior ou menor o salário mínimo que lá por estado e não por um valor fixo? E ir lá ganhando o salário mínimo, o pior salário mínimo possível, R$1.350, você pode comprar quatro Playstation 5. Qual que é melhor, meus queridos? Qual que é melhor? Já falamos sobre isso bastante, tá? Mas eu espero, desejo todo o sucesso para a Ana ali, espero que essa trending de lives de NPC dure mais um tempo para ela fazer um pé de meia, fazer um pé de meia, comprar um curso de day trade. E fazer alguma coisa de interessante com a vida dela do que fazer essas lives de NPCs, tá? Então, cara, realmente não tenho nada contra. Já comentei para vocês, essas lives de NPCs surgiram lá nos Estados Unidos de duas meninas, né? Uma que explodiu, foi a primeira que começou essa brincadeira. Ela conseguiu um sucesso absurdo, porque ela faz conteúdo adulto, entendeu? Ela faz conteúdo adulto. E aí, convenientemente, quando você está lá na live, ela faz alguns sons com a boca, ou alguns gemidinhos, parecidos com os gemidinhos que ela faz na hora da... Atrasamento de merda, entendeu? Então, as pessoas vão lá e ficam jogando moedinhas para essa mina ficar fazendo certos barulhinhos, que, convenientemente, parecem que ela está lá no ato de penetração, entendeu? E aí, ela... Aí a pessoa fica lá. A pessoa fica lá com uma mão mandando moedinha e com a outra... E com a outra aqui, né? E com a outra ali, né? Fazendo 5 contra 1. Então, tipo assim... E aí, algumas pessoas não conseguem entender como que isso aconteceu. Eu falei, irmão, pra mim é muito simples como isso tudo aconteceu, né? Pelos punheteiros, não é mesmo? E aqui no Brasil, as pessoas começam a fazer e acham que todo mundo vai ganhar milhões e milhões e milhões. Não, lá teve toda uma estrutura. Claro que isso agora... O Jonathan abriu o TikTok pra mim na live de terça-feira na Shippe Art. Ele abriu... Cara, ele passou 4, assim. Ele passou 4 vezes. E as 4 vezes que ele passou eram pessoas fazendo live de NPC, tá ligado? E todas elas tinham mais pessoas olhando elas do que olhando a gente falando sobre hardware, entendeu? Então, quem está errado nessa brincadeira toda? Quem está errado? Eu acho que a Ana está certa. Não nasceu pra trabalhar de CLT. Não vá pra CLT. Ela está certa. E na próxima live dela, vou mandar minha irmã seguir ela quando ela entrar em live. Mandar lá um milhão, mandar, sei lá... Mandar 50 reais. Não sei quem compra com 50 reais. Eles compram uma galáxia, compram um João... Não sei, cara. Não sei o que dá pra comprar com 50 reais no TikTok, cara. A alma de alguns chineses, talvez.